Qual o melhor condomínio de Alphaville em São Paulo? Já sonhou em morar em um lugar onde você tem segurança, conforto e com uma ótima localização? É o sonho de muitos. Que tal encontrar tudo isso em uma região em São Paulo? Olá pessoal, aqui quem fala é o consultor Rivas. Muitas pessoas se perguntam, qual o melhor condomínio de Alphaville? Quanto custa uma casa no condomínio de Alphaville? Qual o condomínio mais luxuoso de Alphaville? Morar em Alphaville em São Paulo Alphaville é um bairro próximo da capital que é conhecido por seus condomínios de alto padrão. Um dos primeiros que vem à cabeça certamente é Alphaville em São Paulo. O distrito das cidades de Barueri e Santana de Parnaíba faz parte da zona oeste da grande São Paulo e surgiu justamente para criar artificialmente um bairro de grandes proporções. E por isso, aliás, que a região conta com diversos atrativos para o local. O local já cresceu bastante e tem alguns condomínios ali que são antigos, mas que ainda são um sonho de consumo de muita gente. Esse é o caso, por exemplo, do Residencial 1 e do Residencial 2, que apesar de serem os condomínios mais antigos de Alphaville, eles têm uma procura muito grande, continuam valorizados principalmente por sua localização. Já o Residencial 1 e Residencial 2, fundados no final da década de 1970, ambos ficam no centro do bairro e têm uma grande procura com o Alphaville Tênis Clube, mais conhecido como ATC, quase dentro do condomínio. Esse é o único clube da região e é super completo, ficando praticamente dentro do Residencial 1. Os moradores nem precisam sair do condomínio para ir a ATC. Já o Residencial 2 não fica atrás e também conta com grandes diferenciais. Ele também tem uma área de lazer bem interessante, com um lago que fica em volta do condomínio e algumas quadras. A valia para ter acesso a estes benefícios, entretanto, é preciso de R$ 2 milhões até R$ 15 milhões. Conta essa demanda de pessoas querendo morar nesses antigos condomínios, fazem inclusive com que eles se renovem, já as pessoas que compram casas ali tendem a reformar a casa inteira ou até mesmo derrubam e fazem uma nova. Isso porque estes são os condomínios nos quais você dificilmente acha lotes vazios. É um dos condomínios mais desejados da região, com lotes a partir de 525 metros quadrados e casas com preços médios entre R$ 3 milhões e R$ 5 milhões, podendo chegar a mais. Já os genes 1 e genes 2, mas não são apenas estes condomínios que atraem o interesse dos consumidores, alguns mais novos, mesmo que um pouco mais afastados do centro, também são bem procurados por quem quer morar em Alphaville. Esses têm muita procura por uma questão financeira, pois, apesar de não estarem no centro, oferecem um bom custo-benefício e proporcionam lazer para a família. Este é o caso, por exemplo, dos genes 1 e dos genes 2. Eles estão em meio a muita área verde, inclusive tem uma reserva em volta deles. Além disso, todas as casas ali são novas com menos de 5 anos, contando um padrão bastante alto e estes condomínios contam com quadras, piscina, aquecida, academia e todas as comorbidades e facilidades que se esperam de um condomínio mais novo. Eles ainda seguem a linha sustentável e possuem, inclusive, uma horta orgânica que é mantida pelos funcionários do condomínio e que pode ser consumida pelos moradores. Residencial 11, mas se a sua ideia é morar em um condomínio mais tradicional, apesar de estar mais afastado do centro, o Residencial 11, ele tem os seus 30 anos e, mesmo sendo mais afastado, continua com bastante procura. Isso porque ele tem uma área de lazer muito boa, uma das mais completas de Alphaville. Conta até com o campo de futebol oficial, quadra de tênis, saibro e rápida. Por ser um condomínio mais antigo, onde os terrenos são menores, ele oferece casas com valores mais baixos, como essas na faixa de R$ 2,5 milhões e as mais novas chegam a R$ 3,5 milhões. Se você busca investir em um imóvel em São Paulo, Alphaville, Osasco e no exterior, eu posso te ajudar. Me chame agora no WhatsApp. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.